O que seriam... Existem tipos de doenças na mente do idoso? Porque a gente brinca assim, ah, tô ficando esquecido, tô ficando velho. Ah, isso é coisa mesmo, isso é normal, não é e tal. O que teriam de doenças na mente nos idosos? E a gente vai falar de algumas delas hoje, né? Então, o que seriam isso, assim? É normal acontecer isso? Ou não é normal? Mas o que mais chega pra você dessas doenças? Tipo um quadro de demência? Demência, Alzheimer, esquecimento, senil, tagagá, como é que é isso? Eu tô falando de forma pejorativa, mas é porque é porque é falado... O que são essas doenças mentais? As esclerosadas. É muito comum. O que são essas doenças mentais que existem, assim, mais comuns? Assim, o Alzheimer, assim, ele sempre desistiu, né? Agora tem mais diagnóstico, tudo, né? Mas o que acontece? Primeira coisa, assim, não existe a demência senil, que muitas vezes pessoas falam, né? O fulano tá senil. É, demência senil. Ah, ele tem uma demenciazinha, senil, coisa leve. Não, isso não existe. Ou a pessoa tem uma demência pré-senil, tipo, antes dos 60 anos, ou a pessoa tem uma demência senil, da fase senil, ou que é após os 60 anos. E assim, aí vai ter vários... Tem síndrome... A síndrome demencial, que a gente fala, né? O Alzheimer, ele é um tipo de demência. Entendeu? O Alzheimer, ele é uma síndrome... Ele faz parte das síndromes demenciais. Mas nem todo mundo que tem demência obrigatoriamente vai ter Alzheimer. Mas todo mundo que tem Alzheimer tem demência. Sim. Por quê? O que acontece? O Alzheimer, ela é a demência mais prevalente que existe na população. É a demência mais prevalente que existe. Então, assim, acho que, de um modo geral, todo mundo fala que Alzheimer... As pessoas até não sabem que existem outros tipos de demência. Mas o Alzheimer é a pior, vamos dizer assim, a pior que mais tem. Mas tem várias outras. Por exemplo? Por exemplo, demência por corpos de Levy, demência front temporal, demência da doença de Parkinson, demência por trauma, por exemplo, boxeador. Se eu não me engano, acho que Maguila desenvolveu. demência por trauma, pancada na cabeça repetidamente, anos levando soco na cabeça. Demência por HIV, demência por HIV, neurosífilis, demência por alcoolismo. Entendeu? Assim, tem vários tipos de demência. E assim, pra gente é difícil. Pra gente também no consultório, por isso que eu falo, a nossa consulta é mais demorada mesmo. Pra se identificar. Porque é difícil. assim, ah, mais prevalente é Alzheimer, mas nem sempre tudo é Alzheimer. Ah, demência vascular, sabe? Então, paciente que teve um histórico, por exemplo, de AVC, né? Então, assim, ele tem grande chance de desenvolver também um quadro demencial. Como que é feito esse diagnóstico da demência, assim, no laboratório, no consultório? Novamente, eu quero, como é que você distingue? O que é aquele esquecimentozinho ali, né? da velhice do que uma doença séria? Todo esquecimento da doença, não é? Como é que você identifica essas demências? É o quadro clínico, basicamente, o que ele vai trazer pra gente e os familiares. E assim, sempre... É importante, né? É, sempre é importante, o familiar que tá junto, é o que a gente fala assim, o principal cuidador, a pessoa que mais convive com a pessoa ali. Às vezes é esposo, marido, um filho, às vezes até cuidador, né? Depende da família de cada um, né? Mas assim, sempre é bom na primeira consulta ter aquela principal pessoa que sabe da informação de tudo. Que às vezes atrapalha muita gente em consulta, a pessoa... Vai um outro que não sabe direito, vai um filho que só leva no médico, aí tem o outro que só faz exame, tem o outro que... Vai dividindo as funções ali, Isso atrapalha. Mas assim, chama muita atenção nossa quando o paciente, às vezes ele fala que não tem nada, que é muito comum, e a pessoa, o cuidador, fala o contrário, né? E assim, a gente... Pra fechar o diagnóstico de demência, a gente tem que ter afetado setores da cognição, né? Pra fazer um diagnóstico de síndrome demencial. Pelo menos um, um campo cognitivo, mas assim, já tem que ter déficit funcional também. O que é déficit funcional que a gente fala? Déficit funcional é assim, que a gente chama de AVDs. AVDs, AVDIs e AVDs avançadas. Atividade de vida... Atividade básicas que a gente fala, sabe? De vida diária, instrumental e avançada. E sempre assim, a pessoa vai perdendo do mais complexo pro menos complexo. É a linha do tempo assim do paciente com quadro demencial com Alzheimer, tá? Assim, vamos usar o Alzheimer de exemplo. o paciente ele vai ter a atividade de vida avançada é a comunidade, é a relação dele com a comunidade, ele sai de casa, passeio, lazer. Isso normalmente é o que a pessoa perde mais rápido. Depois das vidas instrumentais, ele passa a ter, ele não consegue mais coisas que antes pra ele era normal. Por exemplo, tomar um remédio sozinho, cuidar do próprio dinheiro. Ele toma um remédio, às vezes toma, esquece que tomou, vai e toma de novo. Exato. Ou não toma, acha que tomou e não toma e fica assim mesmo. Às vezes a pessoa come, esquece que comeu. Sim. Como é que fala? É fogão. É muito comum a pessoa esquece como é que cozinha e começa a deixar de fazer muita coisa que pra antes sempre foi muito normal. E isso vem as informações pra gente, né? Trazendo as informações. Muitas vezes aquela história. O paciente pergunta pra ele, pra ele tá tudo normal. Quer dizer, o senhor tá bem? A senhora tá boa? Não, tô ótimo. Não sei nem pra que meu filho me trouxe aí e tal. E assim, acaba que assim, a gente que gosta de geriatria é muito divertido assim, porque eu entro na história. A gente fala isso pro família. Você não pode ficar batendo de frente com o paciente, né? Porque tem, às vezes eu presenciei algumas coisas assim, que o filho, a esposa, tipo, principalmente, muito como o mais velho, a esposa, assim, o marido, não tem paciência. tipo, já é idoso também e tal, e não entende direito e bate de frente. Não, para com isso, olha o que você tá fazendo, não sei o que, sabe? E por final, a pessoa vai perder as mais básicas de tudo. A pessoa passa a ficar mais dependente, não consegue tomar banho, vestir roupa, higiene pessoal. Assim, é um lindo tempo, assim, triste, né? Mas isso demora, demora.